senhores novidades aqui sobre arena breakout infinity o pessoal tem gostado bastante desse game ele ainda está no beta fechado com o lançamento marcado já para esse ano mas sem data específica ainda nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês uma entrevista com um dos produtores do jogo ok essa entrevista ela foi cedida para o portal insider game vou deixar o link aqui na descrição caso queiram ver ela na íntegra o cara falou basicamente sobre os principais pontos do jogo super interessante falou sobre a chegada do jogo nos consoles que a gente tá querendo saber também falou sobre as acusações de plágio falou sobre o crossplay no jogo falou sobre os hackers enfim tem muita informação aí claro que eu vou dar aí a minha opinião também a respeito Beleza então confere aí e os três guerreiros como sempre satisfação enorme ter a todos vocês por aqui eu sou William Hoff e hoje finalmente decidi aparecer para vocês que sempre perguntavam quando eu ia aparecer nos vídeos pois é chegou a hora aí finalmente aparecer com a boina característica do canal os óculos sinceramente acabei decidindo usar por causa da iluminação forte por aqui sinceramente me incomoda um pouco ok então eu decidi usar para poder ficar um pouco mais confortável e a partir de agora esse vai ser o novo formato do canal dos vídeos das lives enfim espero que gostem e vamos para o vídeo beleza vamos para o vídeo porque como eu disse eu vou trazer para vocês aqui a entrevista do imensan produtor de arena breakout infinity que revelou aí várias coisas interessantes sobre o jogo e e vamos logo para a entrevista aí mas antes um recado aqui da nz7 games loja parceira aqui do canal ok e lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí para as principais plataformas olha aí ps3 ps4 ps5 xbox one xbox series enfim tem tudo lá ok para comprar é super simples link tá aqui aqui na descrição vai lá escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto wr5 para economizar ainda mais ok e quem quer rir tem que fazer rir senhores essa entrevista ela é um pouco longa ok se fosse repassar ela na íntegra que o vídeo provavelmente ficaria com quase uma hora talvez mais de uma hora então eu decidi trazer aqui apenas as partes principais o que as partes que na minha opinião são as mais interessantes e tal como eu disse se você quiser ler a entrevista completa dá uma olhada lá no site do insider game beleza então vamos lá para a primeira pergunta que foi essa aqui como você faz para convencer os jogadores que estão em dúvida a experimentar o jogo alguns podem olhar e pensar que é apenas mais um jogo para celular e não querer pensar duas vezes e aí abre aspas aqui para a resposta do imensum beleza desde o início do teste beta tivemos quase dois mil streamers transmitindo o arena breakout infinity ao vivo na tweet acumulando mais de 36 mil horas de tempo no ar acho que essa resposta esmagadora de tantos streamers de pc fala por si só começamos a desenvolver o arena breakout infinity antes do lançamento global de arena breakout mobile já se passaram três anos anos o arena breakout infinity foi projetado e otimizado para plataforma pc desde o início incorporando elementos adaptados para atender as preferências e aos hábitos dos jogadores de fps para pc não se trata simplesmente de portar o arena breakout mobile para uma plataforma diferente como alguns poderiam supor fecha aspas aqui para ele então assim aqui ele fala sobre o sucesso do jogo evidentemente não é realmente o arena breakout ele tem sido um sucesso indiscutivelmente o jogo realmente tem bastante qualidade a performance também é muito boa então assim é fácil entender porque ele caiu rapidamente aí nas graças dos jogadores né se falar que quando for lançado vai ser um free to play então isso é um outro apelo gigantesco em relação ao jogo só que ele comenta aqui também sobre uma coisa que eu já tinha falado em outros vídeos e que é sobre essa questão do jogo não ser um porte do jogo mobile para pc eles desenvolveram um jogo específico para pc e isso é incrível na minha opinião que eu tenho certeza que se esse jogo ele fosse um porte ele não teria toda essa boa performance provavelmente ele seria bem cagado a gente já viu vários outros outros nesse estilo né portes que as empresas fazem aí para poder adiantar o tempo e economizar uma grana e sempre acaba ficando ruim então ponto para os caras aí vamos para a segunda pergunta e os jogadores de celular e pc poderão jogar juntos ou são dois jogos totalmente separados e aí mais uma vez abre aspas aqui para resposta do em insum que falou aqui o seguinte arena breakout infinity e arena breakout para celular são dois jogos separados considerando aí as diferenças na facilidade de operação entre celulares e pcs que podem resultar em problemas de equilíbrio no jogo decidimos não implementar o cross play fecha aspas aqui para ele e aí perfeito concordo totalmente aqui se não tem como balancear os dois melhor não fazer essa realmente a melhor escolha possível é e aqui eu dou um ponto a mais mais aí para os devs porque eles poderiam tranquilamente fazer um porte do jogo do mobile para o pc e aí eles teriam cross play né provavelmente o jogo sairia todo cagado para o pc sim mas eles iriam ganhar muito mais com cross play então assim isso mostra mais uma vez o comprometimento dos caras com a qualidade do produto e eu acho isso excelente ponto para os caras aí vamos para a terceira pergunta aqui que é simples rápida e direta haverá um lançamento para consoles e aí mais uma vez abre aspas aqui para resposta do cara por enquanto o nosso foco principal será a plataforma pc onde continuaremos a refinar expandir o conteúdo e a jogabilidade do nosso jogo considerando as diferenças mecânicas entre consoles e pcs controle verso teclado e sua influência na jogabilidade de tiro distração reconhecemos que o lançamento para console exigirá uma pesquisa minuciosa e uma deliberação cuidadosa para garantir uma experiência de controle aprimorada fique atento aos nossos anúncios oficiais para obter atualizações sobre novas plataformas fecha aspas aqui para ele então assim ele acabou meio que ficando em cima do muro né acho que deu para perceber se ele ficou ali de uma sabonetada sai um pouco da pergunta ali não disse nem que sim nem que não enfim mas eu acho opinião minha eu acho que sim que esse jogo em algum momento vai sair para os consoles pode ser agora pode ser daqui alguns anos não sei mas eu acho que sim que ele vem para os consoles principalmente com sucesso que ele vem fazendo com os vários pedidos que a comunidade já vem fazendo também nos fóruns por aí pessoal da comunidade console já vem pressionando os caras para que eles tragam também é esse jogo para os consoles eu acho super válido né E eu acho sim que é só uma questão de tempo e eles vão desenvolver também para as plataformas dos consoles o que você pode dizer sobre as acusações e alegações da Battle State Games sobre plágio no Arena Breakout Infinity eles parecem estar sendo bem rigorosos com elas abre aspas aqui mais uma vez para a resposta do Imin Sun respeitamos os direitos de propriedade intelectual dos outros e acreditamos na importância da proteção da propriedade intelectual a suposta violação de direitos autorais não é verdadeira nosso foco atual é garantir que a versão beta continue funcionando sem problemas para que possamos receber o feedback dos jogadores e oferecer o melhor jogo possível em vez de nos deixarmos levar pelo barulho do Twitter fecha aspas aqui para ele beleza então aqui mais uma vez ele dá uma desconversada aí agora sobre as acusações de plágio ainda não foi provado nada é bem verdade mas com certeza tá bem estranho né quem vem acompanhando essa história toda já fiz vídeo aqui a respeito também assim o jogo ele realmente lembra bastante Tarkov recentemente a Battle State tem até postado alguns prints mostrando o código fonte do jogo coisas que teriam sido copiadas e tudo não sei as dúvidas ficam aí no ar enfim agora é aguardar aí para ver se vai rolar processo imagino que a BSG que é desenvolvedora do Tarkov imagino que eles estejam tentando reunir o maior número possível de provas ali para poder entrar com um processo mais sólido agora assim se vão vencer ou não isso aí só o tempo vai dizer né vamos aguardar para ver e aí vamos aqui para a última pergunta talvez uma das mais importantes aí que é a seguinte o que está sendo feito para combater possíveis hackers ou cheaters sabemos que é um sistema anti-cheat no jogo mas há algo a mais para impedir que isso aconteça existem planos para impedir que os jogadores banidos criem novas contas vamos lá para a resposta do cara mais uma vez abre aspas aqui para ele o arena breakout break out infinity usa algoritmos avançados e sistemas de monitoramento em tempo real para detectar e combater o comportamento de trapaceiros né garantindo assim um ambiente de jogo justo e limpo nossa experiência em lidar com problemas de trapaça durante o lançamento do arena breakout mobile nos deu uma visão valiosa e nos permite aprimorar a nossa capacidade de combater cheaters e de hackers na versão para pc infelizmente nenhuma tecnologia pode garantir uma taxa de 100% contra trapaças a também o risco de banimentos falsos mas continuaremos a refinar e otimizar a nossos algoritmos e métodos de combate a trapaça com base em testes extensivos e com base no feedback da comunidade com isso em mente introduziremos o recurso que o can em uma versão futura que permitirá que os jogadores avaliem melhor se foram ou não derrotados por trapaceiros fecha aspas aqui para eles é isso né infelizmente os cheaters são mesmo um grande problema nos games principalmente nos pvps e as devs elas têm mesmo que olhar com bastante atenção porque isso pode matar o jogo a gente sabe como é que funciona ninguém quer jogar um jogo lotado de trapaceiros na verdade então que bom que eles estão fazendo atenção de olho nisso também e principalmente que bom que eles sabem da importância de ficar de olho nisso que tá acontecendo beleza vamos aguardar para ver como é que vai ser o funcionamento disso tudo então é isso pessoal comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam aí desse negócio todo em relação ao arena breakout se gostaram se estão jogando o jogo se estão aguardando a chegada dele para os consoles comentários também comenta aí vamos conversar espero que tenham gostado do novo formato comenta aí também o que é que vocês acharam beleza forte abraço a todos foco na missão e até a próxima E aí E aí Tchau, tchau.